Parabéns para você, é isso aí. Hoje aqui na Câmara dos Vereadores de São Bernardo, 79 anos. Gente, olha que bolo lindo esse da SESBEC, fala a verdade. Olha, Associação Comercial do Céu de São Bernardo, esse bolo, ele representa um pouco de tudo que a entidade oferece hoje para o empresário, para o comerciante, para quem quer girar negócios, demanda com a SESBEC. Né, Valtinho? Valtemora Júnior, presidente da entidade, numa noite linda, emocionante, com justas homenagens, não só ao papai, a você, mas também a várias empresas que ajudam efetivamente a economia da cidade. Boa noite. Boa noite, Edmir. Boa noite a todos em casa. Primeiro, essa homenagem é de todos os empresários que construíram a Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, nos seus 79 anos. Desde a sua fundação, todos que passaram, se dedicaram à sua vida, seu tempo para construir dentro dessa cidade o empreendedorismo, a criação de empresas, a manutenção de empresas, todos têm. Hoje, a homenagem é para todos. Principalmente, a nossa associação, ela cresceu e cresceu muito, não só em termos de área, de prédio, de sede, mas em termos de serviços, em termos de nossos cursos. Criamos uma faculdade do comércio, temos serviços os mais variados possíveis e aqui nesse bolo está tudo representado. Quer girar um pouquinho o bolo? Vamos girar. Gente, o bolo é lindo de todos os lados. Olha isso, gente, fala a verdade. Olha que graça. A fac, os parceiros, o Cicred, a Rua Marechal de Odoro, nós nós tentamos colocar. A Rua Marechal de Odoro, o Cicred, o Cicred, o pessoal fazendo o Neto, o Neto, o Neto, o Cicred, o Cicred, o Cicred. Olha isso, gente, olha que bolo incrível que a faculdade do comércio, que bolo incrível que a Cicred ofereceu aqui, né? Lindo, isso aqui vai ficar lá na Cicred. Vai, vai ficar na associação, nós vamos colocar isso em uma redoma de vidro, vai ser uma mensagem que a gente acaba deixando para as futuras pessoas que não conhecem história dentro da cidade, da associação. A gente quer deixar esse legado. Mas hoje o mais importante também foi a medalha Walter Moura, homenagem ao meu querido pai. Que deixou também um legado maravilhoso. Que é uma responsabilidade muito grande, mas é um carinho, um amor e uma emoção também muito grande falar desse homem que a todo dia, ele está junto aqui comigo espiritualmente, me dando força, sabedoria para tocar e não deixar a peteca cair. É uma homenagem a essas empresas que constroem a entidade, que foram homenageadas, receberam a medalha, as entidades parceiras, aos nossos colaboradores, a nossa diretoria. Todos estamos juntos, sempre num único foco, que é desenvolvimento econômico e pessoal. E o trabalho do Walter Moura, o pai, o nosso querido Valtão, primeiro que ele está completamente feliz e emocionado nesse momento, a gente sabe disso, né, Valtinho? Mas o trabalho dele foi tão sério, nesses mais de 30 anos frente à presidência da SESBEC, que hoje virou lei esse dia, né? Então, todo ano nós teremos uma homenagem, porque agora é lei na cidade, homenagem à SESBEC. Foi um marco, foi um trabalho, foi uma resolução do vereador Danilo Lima, presidente dessa casa, que com muita sensibilidade enxergou o papel da nossa entidade aqui na cidade. E isso nos honrou muito, a gente eterniza os 33 anos de presidência do meu pai e também a gente eterniza todos que irão passar aqui futuramente dentro da entidade. O que nós queremos é manter, fazer com que ela cresça e gerar renda, gerar emprego, gerar coisas boas aqui para a nossa cidade. Então, isso é um evento solene que marca, mais uma vez, um aniversário da nossa querida, amada a SESBEC. Você tem um perfil muito próximo do teu pai. Eu conheço o Valtinho praticamente há 20 anos, pelo menos. Eu fiz muito, mas muito evento do Valtinho, gerando conexão com empresários. Trouxe grandes pessoas, grandes personalidades do bem empresarial para São Bernardo, para palestrar. Tudo evento organizado por ele, sem pensar em qualquer cunho político que quer ser candidato, cunho econômico, não. Apenas para fazer a geração de negócios. Então, você tem um perfil muito próximo com o teu pai. Mas eu sei que os desafios são grandes, até porque o trabalho que o Valtão deixou e fez durante esse período todo foi incrível. Quais são esses desafios? Olha, primeiro desafio. O mundo está girando muito rápido. Então, as associações comerciais, eu vou falar da nossa principalmente, nós precisamos ficar atento às mudanças tecnológicas todos os dias. Nós tivemos um empresário aqui, que também foi homenageado, que ele captou muito bem a nova realidade do comércio. Posso até citar o nome dele? Da Juliana Flores, Clóvis, que inclusive nos ajudou muito aqui nesse evento. E mostrou a forma de trabalho. Ele tem multicanais. Ele trabalha com todos os canais. O presencial, que é uma vitrine. Eu posso até falar isso. Eu vou pegar o case dele para falar, que é o exemplo. E é isso que a gente precisa transformar para as entidades. Ele tem ali a parte forte das vendas na rede social, por plataformas online, que é o forte. Mas ele investe muito na vitrine do negócio dele. São os multicanais. A pessoa pode comprar na loja física, na loja online, pelo Facebook, pelo Instagram. Então, ele soube usar muito bem. E mostra o resultado. Quantas lojas esse empreendedor abriu aqui em São Paulo e muito mais. Está abrindo outra agora, está a pé agora em outubro. Então, eu estou falando do case dele. Um ano e pouquinho, três lojas. Três lojas. Num país que oscila tanto na economia, até na política. Ele não. Ele acredita. E é isso que o empreendedor... Esse é o exemplo do empreendedor. É isso que a gente tem que aprender. Quais são os desafios? Os desafios é colocar na mente do empreendedor as mudanças. A abertura da mente para que eles tenham ideia da importância de você mudar a forma de se relacionar com o cliente. Canais de venda. Nós tivemos aqui... Hoje, nós homenageamos pequenas empresas, grandes empresas. Empresas de muitos anos instaladas na cidade. Ongues. Ongues, instituições, parceiros, cooperativas. Esse é o maior segredo dentro de um sucesso de qualquer empreendimento. Você está junto com todos aqueles entes que fazem parte do mundo do empreendedorismo. E do cooperativismo também. Sozinho, a gente não chega a lugar nenhum. Routinho, a gente quer deixar aqui nosso abraço carinhoso nesses 79 anos. Tenho certeza que você vai cumprir muito bem o trabalho que o Valtão deixou. Vai dar uma sequência incrível. Espero que por muitos e muitos anos. E última pergunta para a gente fechar. A importância da família nesse contexto todo. A família é a base de tudo. A família é a força. Quando você tem uma família forte, uma família estruturada, você passa por qualquer desafio, problema. E transmite isso para as pessoas. A base que o Walter Moura deixou, os ensinamentos nos tornaram, como exemplo, de força familiar. Mas isso requer dedicação, princípios e valores. E quem consegue isso, transmite também para as outras pessoas. Esse é o forte. Você acreditar que em qualquer momento da vida, a gente nunca vai conseguir manter a concentração. Como as pessoas falam. Foco, foco, foco. Qual é o grande segredo do vencedor e do empreendedor? Quando perder o foco, a capacidade de voltar rápido para o foco. Porque todos, ninguém consegue ficar com o foco o tempo todo. Então é isso que eu quero falar. A gente tem que saber onde a gente quer chegar. A gente tem que ter o foco. Quando abaixar, capacidade de retomar. Esse é o empreendedor. Esse é aquele que vai vencer na vida e não vai se deixar derrubar pelos problemas que a gente está sempre vivendo e é natural no mundo moderno de hoje. Olha, se você que é de São Bernardo e não é parceiro da CISBEC, esse bolo ele expressa um pouco do que a entidade faz. Porque cada marca dessa é uma série de trabalhos. São cursos, são palestras. Nós fizemos agora recentemente rodada de negócios que ele realizou com 70 empresas, 49 empresas, 49 empresas, porque o formato são 49 empresas. Então, visitas de empresas. Hoje ele esteve na Scania, junto com uma série de empresários para visitação, de conhecimento, de gerar negócio, que foi espetacular, que você até citou aqui. Então, se você não é parceiro da CISBEC, eu vou sentir e vou lamentar muito. Porque você está perdendo uma chance gigantesca. A primeira é de conhecer esse rapaz. Segundo, de toda uma diretoria muito competente. Terceiro, de gerar possibilidades de negócios, aprender, ter conhecimento. Porque hoje a Sessão Comercial de São Bernardo é exatamente isso aqui. Esse bolo realmente foi fantástico. Vocês conseguiram, num bolo, demonstrar um pouco do que vocês fazem. Vocês fazem, evidentemente, muito mais. Muito obrigado, Imir. Muito obrigado. Venham conhecer a CISBEC e nós estamos muito felizes de recebê-los de portas abertas. Obrigado e vive os 79 anos. Vive os 79 anos. Vamos aos 80. Vamos aos 80, aos 90. Vamos embora. Ó, combinar, com 150 nós vamos estar aqui. Pô, tá vambora. Vamos lá, combinado, hein. Vamos lá, combinado, hein. Não vai inventar, não. Tá gravado, tá registrado. 150. E o cinegrafista também. Também. O cinegrafista tá meio caidão, né. Mas 149 já tá bom. A gente já vai ficar feliz. Tá bom. Obrigado, Valtinho. Parabéns, 79 anos da CISBEC. E homenagem hoje a medalha Walter Moura, oferecida a várias empresas que realmente fazem acontece. É isso. É isso aí. Vai, né. Vai né, né. Vai, né. Tchau, tchau.